Considerado o ecossistema mais diverso dos mares e concentrando globalmente a maior densidade de biodiversidade de todos os ecossistemas, os recifes de corais representam 0,5% do ambiente marinho e cobrem cerca de 280 mil km² da área global. Calcula-se que mais de 90% das espécies marinhas de animais dependam direta ou indiretamente deles, dentre elas as esponjas, peixes, anêmonas, poliquetas, estrelas do mar, ouriços do mar, crustáceos e moluscos. As comunidades de recifes de corais constituem assim um dos mais importantes ecossistemas no nosso planeta e tem como característica principal a sua produtividade extremamente elevada, que faz com que suportem a existência de densas comunidades de peixes que os utilizam como o principal local de reprodução e de crescimento de juvenis. Os corais pétreos têm o esqueleto calcário e para fora do corpo. Esses esqueletos crescem grudados no chão e permanecem assim durante toda a vida do coral. O local do esqueleto onde fica o indivíduo, o cálice, é repartido por paredes calcárias e séptos. Para se alimentar, os corais esperam que pequenos animais se aproximem de seus tentáculos e injetam neles substâncias paralisantes. As presas são então levadas à boca e ingeridas. O corpo do animal também pode ser recoberto de muco, que aderem pedaços de alimento soltos na água e os levam à boca. Os corais de águas rasas possuem uma outra maneira de suprir as necessidades alimentares. Além da ingestão de presas, eles apresentam zochantelas simbiontes instaladas no interior das células gastrodérmicas, que fornecem alimento em troca de nutrientes e abrigo. Estas algas também são responsáveis pela coloração destes corais. A reprodução dos corais pode ocorrer por duas maneiras. Na mais simples, o brotamento, os pólipos geram outros seres idênticos geneticamente, que ficam sobre eles, fazendo com que a colônia aumente de tamanho cada vez mais. Na outra forma, a reprodução sexuada, os corais produzem um conglomerado de espermatozoides e óvulos que saem com movimentos de contração pela cavidade bucal. A liberação destes pacotes é determinada pela fase da lua e ocorre perto da lua nova, sempre após o pôr do sol ou nas primeiras horas de escuridão. Este gatilho biológico é tão preciso que há registros de desovas no mesmo horário e dia em recifes diferentes, distantes em até 1 quilômetro. Essa massa de gametas sobe até a superfície, onde ocorrerá a fecundação externa e formação de uma larva de coral. Após cerca de uma semana, a larva começa a se transformar em um filhote de coral, denominado recruta, e desce para o fundo do mar, fixando-se em uma superfície dura, o substrato do recife. A partir deste evento, o recruta começa a formar um esqueleto e crescer. dando continuidade à sua colônia. O recife é formado pelo acúmulo de novas colônias, que se sobrepõem aos esqueletos calcários dos corais coloniais que viviam no recife anteriormente. O Brasil possui os únicos recifes coralíneos do Atlântico Sul e as áreas recifais mais importantes são Parcel de Manuel Luiz, no Maranhão, Atol das Rocas e Maracajau, no Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha e Tamandaré, em Pernambuco, Maragogi, em Alagoas, Recife de Fora e Abróleos, na Bahia. Os principais corais presentes nesses recifes, assim como outras espécies de seres marinhos associados a eles, só existem em nosso país. Parcel de Manuel Luiz, na Bahia. Parcel de Manuel Luiz, na Bahia. Um papel muito importante nos recifes é desempenhado pelos animais herbívoros, como é o caso do budião, uma espécie de peixe que vem se tornando um importante alvo da sobrepesca no Nordeste. Ele apresenta um aparato bucal especializado para se alimentar, raspando algas foliares e filamentosas do fundo, abrindo espaço para que se instalem corais que produzem esqueletos densos e crescem mais devagar que essas algas. Logo, na ausência de predação, as algas dominariam o fundo dos recifes, ocupando seu substrato. O fenômeno do branqueamento acontece devido ao fato de algumas espécies de corais necessitarem de microalgas, as oaxantelas, para sobreviver. Elas se instalam na segunda camada de pele lucoral e realizam fotossíntese para obtenção de nutrientes. O que sobra, doam ao coral em troca de abrigo. O problema é quando a temperatura da água está acima do normal, pois estas algas façam a produzir água oxigenada, que é tóxica para o coral. Para se proteger, ele as expulsa, e sem elas, o esqueleto branco fica visível. Dependendo da intensidade e da duração desse fenômeno, ele pode morrer. O coral sol é uma espécie asiática muito abundante em águas do Índico e do Pacífico, que está ameaçando a biodiversidade da zona costeira brasileira. Ele se espalha rapidamente e em pouco tempo domina os recifes e sufoca os corais nativos. Esses organismos apresentam uma taxa de crescimento muito acelerada e produzem uma guerra química contra os outros corais, o que leva à devastação dos corais nativos. A competição é desleal. Enquanto os corais nativos crescem menos de um centímetro por ano, o coral sol cresce três vezes mais. Ele foi introduzido no ecossistema marinho da Baía de Ilha Grande, invadindo costões rochosos devido ao intenso movimento de navios e através de plataformas de petróleo e gás. Hoje, já se espalhou por Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Salvador. A grande ameaça é a migração do coral sol pelo litoral do país, principalmente para o extremo sul da Bahia, visto que ele pode alterar uma das regiões mais ricas do Oceano Atlântico em biodiversidade marinha. Das 20 espécies de corais existentes no Brasil, 17 estão em abróleos, sendo 8 exclusivas. É o caso, por exemplo, do coral cérebro, um dos maiores. Oceano Atlântico Oceano Atlântico Veio de manhã molhar